Fala aí galerinha, vamos a mais um vídeo aqui do canal Fonses Gamers E hoje galerinha eu tô vendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft E hoje galerinha eu tô vendo a nova atualização do Minecraft Pocket Edition a 1.0.5 Então, e... e... ponto zero né É uma versão beta, mas é a versão que todo mundo esperava Então já deixa aquele likezão, marotão e bora pro nosso vídeozão Galera, o legal mesmo aqui é o... é o... com a mão de box Eu ia falar look box, só que meu Deus Bom, isso daqui não é mod, isso daqui só é mesmo... Negócio do jogo né, eu ia falar addon, textura, meu Deus do céu, tô ficando... É maluco né... bom, aqui está barra time set zero que eu botei aí... E aqui está barra time set zero que eu botei aí... E aqui está barra give arroba p beef né... Bom, olha só, eu tô sem bife aqui no meu inventário ó... sem bife né... Então, bora apertar nele... E olha só, eu tô com uma carne agora... E aparece uma mensagem também tá... E aqui, pode botar de noite e pode botar de dia né... E isso daqui galera... é um pouquinho bom no patrolar seus amigos eu acho né... É... sei lá... Mas eu tô suspeitando galera... Que dá pra botar também comando do PC no Minecraft PE galera... E pra vocês que não sabem, o comando de bloco serve pra gente botar... Comandos maiores que cabem no chat né... Bom, e agora eu vou ensinar pra vocês como pegar o comando de bloco né... Bom, tudo que você vai precisar é ir nas opções de jogo e habilitar a palavra cheats ou chat né... Porque eu falo chat que é o certo né... Então você vai vir aqui e vai botar... Barra... Peraí... Give... Arroba p... Comande... Comande... Underline... Bloque... Então tem três comandos de bloco, só que eu não quero... Vou dar um próximo e já tô aqui com comandos de bloco aqui galera... Tô aqui com comandos de bloco... E pode botar no chão e pode botar aí... Seu comando né... Então tchau galerinha... O vídeo vai ficando por aqui... Se vocês gostaram deixa um like... Se vocês não gostaram do vídeo também deixa um like que apoia o canal... Se inscreve se vocês ainda não se inscritos... E mano... Até o outro episódio do Super Hyper Master Sonic... Valeu... Tchau... Fui... Ah... E antes... Vocês vão precisar de uma alavanca ou de outra coisa... Pra... Pra ligar o comando... Então... Valô... Tchau... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...